Yo, yo, yeah, yeah, hipernatura, hipernatura, sagaz, somos mudar o destino, mano, mudar o destino, mano, yeah, aham, yo São eventos de mudança que sopram nas nossas cidades, esperança num futuro repleto de novas verdades O nosso povo, a nossa vida, o futuro dos nossos filhos, alimentamos um planeta que está cansado de ser ilhos Sou eu e tu, nós todos em equipa, em vez de esperar, seremos nós quem antecipa Criar um espaço onde adultos e crianças, em harmonia e sintonia, reforcem a esperança no amanhã Mais verde, mais puro, mais estável, criar na tua cidade um espaço mais saudável, não há tempo a perder Partos da cor cinzenta, vamos mudar o destino, seremos quem sustenta o futuro da geração que virá atrás Deixar um rasco de continuidade, alegria e paz, é isto que sonhamos e para o que mais vivemos Se não receber e dar àqueles que mais amamos Hipernatura, vamos mudar o destino Hipernatura, é esse o nosso hino Hipernatura, o verde é a esperança Hipernatura, é hora da mudança Eu quero passear com o meu filho num jardim da cidade Onde ele possa correr, saltar e brincar à vontade Um toque de audácia no povo adormecido Que se feche em casa, sem ativar os sentidos Porque tudo à volta é escuro e não queremos isso Assumir com o planeta um novo compromisso É esta a tarefa que queremos cumprir A natureza pede mais E vamos conseguir dar tudo de nós Para inverter a tendência De norte a sul Renovar a esperança Para termos um dia a dia a respirar qualidade Hipernatura vai levar o verde à tua cidade E mudar o que julgavas impossível E ver teu meio ambiente de uma forma mais sensível Era o ponto que faltava no renascer do país É uma força que nos move com o objetivo de ser feliz Hipernatura, vamos mudar o destino Hipernatura, é esse o nosso hino Hipernatura, é hora de mudança Hipernatura, vamos mudar o destino Hipernatura, é esse o nosso hino Hipernatura, o ver é esperança Hipernatura, é hora de mudança 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 Hipernatura, é hora de mudança